Oi galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Raider da Patrulha Canina e hoje eu vou mostrar pra vocês aqui a minha mansão que eu tenho aqui no Adóximo, essa aqui é a minha casa se um dia você quiser visitar, conversar comigo, brincar, fazer alguma coisa aqui pessoal é só deixar no comentário aí, a gente pode combinar, tá bom? a gente tem aqui ó, uma árvore de natal, que eu achei tão bonita que eu nunca quis pessoal, desativar aqui essa árvore de natal aqui tem uma sala onde eu assisto aqui na verdade não é sala, é uma parte de sala de estar onde eu assisto aqui nos programas de TV favorito aqui são os livros que eu gosto sempre de ler, eu gosto muito de ler aqui é minha sala de jantar, ó eu gosto muito de jantar, sempre que eu preparo aqui minhas pizzas, minhas coisas aqui é um localzinho de trabalho onde eu gravo alguns vídeos aqui no meu PC, eu consigo gravar e editar vídeo aqui pelo PC vamos lá, se o vídeo ficar muito longo eu vou fazer em várias partes né, já que eu tô gravando aqui alguns vídeos que eu não posso passar do horário né aqui é minha cozinha galera, onde eu posso preparar pizza aqui por exemplo ó peraí eu posso dar um recheado aqui na pizza ó eu recheio minha pizza, tem donuts também espero 10 segundos aqui que a minha pizza já tá pronta e automaticamente ela já vem para as minhas mãos aqui é para assar rosquinha né, que é aqueles donuts um pizza ó top né galera, deixa eu comer essa pizza aqui essa aqui é a parte preferida aqui da minha casa galera, eu vou comendo pizza e mostrando para vocês aqui, aqui é onde tá minha piscina galera ó, minha piscina, piscina aqui de casa eu adoro aqui minha piscina quase, eu acordo de manhã ó aqui é bom que a gente toma banho com roupa e com tudo né tem minha piscina, aqui tem umas coisas que eu coloquei, barraquinha ali então é essa parte de baixo aqui da minha casa né, a gente vai subir a escada tem mais coisas, opa, esqueci de mostrar para vocês, eu comprei um telão pessoal olha também esse telão aqui ó, eu adoro TV então eu resolvi comprar esse telão aqui eu assisti, ele pega internet também, eu assisto filme na Netflix assisto várias coisas aqui no meu telão tem mais coisas por aqui para mostrar, vamos ver aqui, deixa eu subir aqui aqui também tem uma sala de cinema e às vezes eu convido meus amigos, a gente assiste aqui ó filmes aqui no nosso cinema até para sair da casa aqui é o banheiro galera, o banheiro todo de xadrez, tem banheira tem um vaso, tem várias coisas aqui tem chuveiro, ó um banhozinho legal o banheiro é bom é, nessa parte aqui, isso aqui é para sair da casa, não tem o que mostrar não vamos lá, nesse andar aqui vou mandar colocar depois quando aparecer aqui não, não era para sair galera mas é bom, essa parte da saída aqui ó é tipo uma varanda né dá para a gente dar uma olhadinha aqui na cidade tomar um ar fresco se quiser fazer um churrasquinho aqui também pode né, que é parecido com a laja para fazer muita coisa legal aqui vamos ver o que tem mais aqui, aqui eu já abri essa porta aqui pessoal é um quarto de hóspedes né, sempre que chega alguém para me visitar se quiser ouvir música, tem TV, tem o quarto de hóspedes esse aqui é o quarto do Davi né, aquele que gravava comigo aí no canal Davi fofo ele é o meu filho, então esse aqui é o partinho dele, ele dorme nessa caminha aqui ó tem pula-pula, ele mesmo decorou aqui ó, piscina de bolinhas tem o PC aqui para ele trabalhar né, para ele estudar, não vai trabalhar porque ele não trabalha né mas se quiser estudar, assistir, acessar a internet tem esse aqui pessoal é o meu quarto oficial, onde eu durmo, durmo aqui o Davi dorme lá naquele outro quartinho dele lá Davi fofo, eu durmo aqui ó, também tem outros PC, se quiser trabalhar também, editar vídeos fazer o meu trabalho do dia a dia, entretenimento, tem várias coisas né tem essa parte aqui também que eu posso assistir TV, tem outro PC ali ó esse aqui é um PC Gamer né, ele é mais potente quando quiser jogar o véu com ele e aqui é um trampolim né, é trampolim, não sei se é o nome disso, eu acabei esquecendo eu pego e quero na piscina, muito massa, lá do meu quarto eu já quero nessa piscina aqui e é isso aí pessoal, esse aqui é meu meio de casa né se um dia vocês quiserem conhecer, só deixar no comentário aí que a gente pode combinar, beleza? obrigado a vocês que assistiram, fui!